E olha, tanto as férias escolares quanto o fim do período mais crítico da pandemia fizeram aumentar um antigo problema, as pipas causando interrupções na rede elétrica. Infelizmente, os dados que se apontam na região aqui de Arassatuba, que atende mais de 200 cidades, apontam que acidentes e incidentes envolvendo a pipa têm causado prejuízo e até o desligamento da rede elétrica. Nós vamos conversar com o Marcos Marcelo, consultor de relacionamento da CPFL. Seja muito bem-vindo. Marcos, nós temos um registro de crescimento de acidentes envolvendo pipa. Como é que essa pipa representa tanto prejuízo para quem solta e para os consumidores também? Olá, Priscila. Então, o produto que é utilizado para a confecção da pipa, ele pode ser um condutor de energia elétrica. Então, ou seja, não usar produtos, material que seja metálico. A linha chilena, com o seu material cortante, pode romper um cabo, o que vem, então, causar esse acidente na rede. Consequentemente, uma falta de energia podendo afetar um hospital, uma área de segurança pública, assim como residências que tenham equipamentos que são essenciais à vida. Nós temos um registro do ano passado de 189 casos, um aumento em Aracatuba de 16,5%, levando em consideração que na região são aumentos de 15%. Por que houve essa crescente? Consequentemente, é o fato de que, por ser uma brincadeira sadia, as pessoas, as crianças não se atentam para que soltaram a pipa em locais de grande espaço, campo de futebol, parques, longe da rede elétrica, justamente para poder não ter o contato com a rede, para não causar um acidente na rede. Obrigada pela sua entrevista, Marcos Marcelos. E lembrando que, para você de casa ter acesso a essas e outras informações de até como se prevenir, você tem dois canais. O primeiro, pelo site guardiãodavida.com.br ou pelo telefone da CPFL Paulista 0800 010 1010.